Olá Cássia, boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje os suspeitos dessa tentativa de homicídio. Foram apresentados pelos delegados de homicídios Mateus Ponsansini e Rafael Herrera. Os suspeitos foram identificados como Iago Muniz dos Santos, Silas Andrade da Silva e também Márcio Ferreira de Freitas, também conhecido como Fii Sem Dente. Eles seriam da mesma quadrilha de tráfico de drogas ali da região do bairro Lagoinha. A vítima que teve a identidade preservada foi espancada e deixada para morrer no dia 9 de agosto do ano passado. Ela teria falado a respeito de um homicídio que essa mesma quadrilha tinha cometido no dia anterior e por isso foi marcada para morrer. Esses autores teriam tentado matá-la em virtude dela ter comentado ali pelo bairro sobre a autoria de outros homicídios que essa quadrilha teria cometido. Então foi por vingança, foi por motivo banal. Eles foram para dar o exemplo no bairro. Aqui, nós que mandamos, ninguém pode falar nada contra nós. O seu envolvimento aí? Nenhum envolvimento. Você conhece o Iago, o Márcio? Só do bairro, de vista. Alguma outra passagem? Isso não vem ao caso. Nem sei o que está acontecendo, entendeu? Eu mesmo, eu só quero mesmo voltar para a cela e ficar de boa e pagar a minha cadeia, porque eu nem sei o que está acontecendo, não. Nem sei por que eu estou aqui. Essa mesma quadrilha é suspeita de outros quatro homicídios. As vítimas foram identificadas como Wellington, Marcelo, Guilherme e a quarta vítima ainda não foi identificada. Por isso, a Polícia Civil pede a ajuda da sociedade. Quem tem informação, saiba da atuação desses autores lá no bairro, pode identificar essa quarta vítima. Quem tiver informação, ligue diretamente na Delegacia de Homicídios 3228 4329 ou 3228 4328 4331. As informações serão passadas diretamente aos investigadores da Delegacia.